Meus From Villers, estamos de volta com mais um vídeo de From ou Origem nesse canal e como eu estava empolgado pra esse trailer, como eu estou empolgado pra terceira temporada dessa série que a gente tanto ama e se eu estou empolgado, vocês também estão empolgados porque a gente compartilha o mesmo sentimento por essa série que mais entrega perguntas do que respostas, mas a gente ama fazer essas perguntas pra nós mesmos e também a gente ama teorizar sobre o que vai acontecer em From, sobre o que vai acontecer aí nos próximos episódios quem vai morrer, quem vai viver, o que vai acontecer aí com os personagens será que eles vão conseguir sair de From, viu? Muitas questões estão no ar e o trailer acabou de sair, ainda não assisti, estava esperando pra assistir aqui com vocês pra gente comentar ponto a ponto desse trailer, então eu quero fazer uma análise minuciosa quero parar aí o trailer e conversar com vocês sobre os pontos que eu vi aí, sobre as coisas que eu acho que podem acontecer então vamos lá que a gente tem muita coisa pra conversar nesse vídeo de hoje mas antes já vai deixando o like, é muito importante, se inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos de série de filmes e não esquece de lá nos comentários me contar o que vocês estão esperando pra essa nova temporada de From e quais são as suas teorias baseadas no trailer, coloca tudo lá que eu quero muito ler vou dar play já vamos começar aqui falando sobre o final da temporada que foi com a Tabitha aparecendo naquele hospital misteriosamente e ela tá chocada, é a cena final lá, né, da segunda temporada, então até então nada de novo a morte que a gente já tinha comentado é lá no vídeo do teaser que a gente vê aqui um pé, um sapato, quem morreu não sabemos ainda mas provavelmente pode ter sido algum figurante Boyd levando esse corpo deve algum ataque olha que coisa você podia fazer ah, então ele teve que sacrificar alguém é... por algum motivo, né, a gente não sabe que motivo é mas... ele teve que talvez fazer uma escolha, alguma coisa assim e a dona joga isso na cara dele, mas de uma forma que... deixe claro que... ele não teve escolha, né tá, ele tá falando que eles ainda estão presos nessa coisa, né, que é a cidade é, eles não sabem com o que eles estão lidando eita que o Kenny surtou quebrou ali o que foi isso? pera, vamos, vamos, vamos voltar um pouquinho ó, essa cena a gente consegue ver aí que o Jade tá vendo algo quem é essa pessoa que o Jade tá vendo? não sabe identificar mas a gente sabe que o Jade já tava tendo umas alucinações na temporada anterior esse cara está com um furo no olho e também tomando algo de uma cabeça, de um crânio Jesus... o que é isso? ele tá surtando quem são esses dois na floresta? opa, 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 vamos voltar quem estará na floresta? é o Jim, será? e outra pessoa? quem é essa outra pessoa? uuuh, 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 bom ponto aqui, ó ó, nessa cena a gente vê que as árvores estão sem folhas então o inverno chegou a gente já tinha autorizado isso, ó, lá na segunda temporada então o inverno chegou a gente vê aí que a dona fala que eles estão sem comida ó, estamos sem comida então eles vão passar por poucas e boas aí por conta disso e muita coisa tá mudando ali, né? e muita coisa tá mudando ali, né? lembra o que? o que está acontecendo uuuh o Victor lembra a Sarah que eles têm ali que lembrar sobre algo que eles estão esquecendo o que seria isso? ai meu Deus uuuh, ela tá habitando o mundo real conversando com o padre por que que ela foi conversar com o padre? tipo, depois de tudo que aconteceu ela foi procurar um padre tudo bem, quem seu pode julgar? uuuh, ela encontrou alguém vamos ver pelas fotos vamos ver quem são esses nas fotos ó, as fotos aqui da parede não dá pra saber muito bem quem é a pessoa olha a árvore a árvore igual a que tem em From View meu Deus essa temporada tem tudo pra começar a explicar o que tá acontecendo porque a Tabitha tá vendo coisas que ela já viu lá em From View no mundo real então talvez ela consiga entender o que tá rolando lá em From View são as duas criancinhas fantasmas que ajudaram a Tabitha na segunda temporada com as mãos dadas ainda da forma maluca que a gente vê na segunda temporada ai gente, ai gente eu estou ficando louco já From, From, pelo amor de Deus ah, é o Jimmy e o Kenny na floresta ali juntos tá, entendi sim, vocês podem ver se eu tô confiando em vocês ohhh, meu Deus os sorrisos vão atrás de todos da cidade por que que eles estão no escuro do lado de fora? tipo, por que gente? Por que? meu Deus, meu Deus, meu Deus vou dar play olha isso aaaah eles vão atacar todo mundo será que ele vai morrer? é a Sorita Chan? ela tá aqui com uma cara meio assustada ó, o Jade tá aqui mas ele não vai morrer porque ele tava carregando o corpo junto com o Boyd porque a gente vê a mão aí de um dos monstros cheia de sangue então ele matou provavelmente esse animal aqui que tá no chão que eu não sei se é um cavalo acho que é um cavalo ou uma vaca e agora ele está correndo atrás do Jade e o Victor aparece pra ajudar ó, todos eles tem que ir pra casa juntos ohhh a velhinha capetada NÃO pera, pera, pera a velhinha vai conseguir entrar na casa e vai correr atrás do Ethan e também vai correr atrás da Julie é isso mesmo que eu tô vendo, produção? gente, eles vão sofrer nessa temporada olha, o pequeno Victor será que teremos mais flashbacks? eu acho que sim porque olha o povo morto aí tudo em volta a gente pode entender mais sobre o Victor nessa nova temporada o porquê que ele foi um dos únicos a sobreviver lá no massacre inicial e também com a conexão dele com as crianças fantasmas vai ser legal pera, pera, vamos voltar vamos voltar que tem coisa aqui que a gente perdeu provavelmente tá, a dona tá surtando é, aparece uma cena rápida do Eldin aí olhando pra alguma coisa meio chocado, será que ele tá vendo o surto da dona? eu sei que o Eldin até agora não teve muito propósito, né? na segunda temporada eu achei que ele ia ser um personagem muito relevante e não foi a marionete provavelmente deve ser algum momento que o Jade tá olhando pra essa marionete agora a gente vê o Jade deitado em todos os fios estranhos cruzados que ele provavelmente tá lembrando do que ele viu lá na caverna quando ele teve as alucinações isso aí, isso aí boyd a gente vai encontrar um caminho pra casa eu quero encontrar junto com vocês oh meu deus, meu deus, meu deus o que? calma a Julie quem pegou no barço dela a Sarah? é a Sarah? ai meu deus, ai meu deus tô ficando tenso aqui ah, deve ser na noite do ataque quem foi atingida aqui no chão que caiu? será que foi o Jim? parece, né? e nossa, a casa tá sendo atacada aqui quem é que tá chorando? quem é essa pessoa chorando, gente? não estou identificando pelo rosto chorando será que é a Julie? não, não parece a Julie ai meu deus quem é que essa pessoa chorando? meu deus do céu coloca nos comentários essa pessoa foi mordida será? pelo monstro ou foi atingida? ai meu deus tá, vou pôr no normal agora o telefone tocando umas cabeças estranhas no meio da floresta esquisito mas não tão esquisito de tanta coisa que a gente ia ver até agora todos se reuniram no funeral todos se reuniram no funeral todos se reuniram no funeral meu deus daqui da gente já da gente não 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 calma pera eu acho que a Julie vai morrer eu acho que a Julie vai morrer eu tô achando sabe porquê? porque tá muito esquisito e o Ethan levantou pra colocar algo ali no caixão e pode ser que o sapato seja da Julie porque aparentemente não tô vendo ela aqui nessa cena ela deveria estar nudinha assim tem um cabelo preto ali que pode ser ela mas ai gente não queria aumentar pra saber quem é que tá morto ali não consigo identificar eu acho que pode ser também a gente pode pensar que o Randall pode morrer né em algum ponto porque ele aparece pouquíssimo aqui no trailer e quando ele aparece ele falando alguma coisa aqui no trailer como por exemplo ai mas eu não acho que isso seja a pior coisa que pode acontecer com você ó o Boyd sendo atacado pelos monstros a Tabby tá no mundo exterior aqui ó ó ó ó ó a cena que eu acho que pode ser também o Randall que morreu eu tô entre o Randall e também a Julie na morte aí na temporada que vai acontecer eu acho que pode ser o Randall mas por que que o Ethan iria até o corpo do Randall se eles não tem nada uma ligação não sei também mas ó essa cena aqui ó me deixa muito na dúvida se pode ter sido o Randall e por falar nisso alguém vai pisar numa armadilha de urso e vai machucar o pé né quem é essa calça azul vamos voltar um pouquinho no trailer pra gente ver será que é o Jade? calça azul? e voltando um pouco e analisando algumas cenas eu imagino que possa ser o Kenny que machucou a perna porque no posto da temporada o Kenny, a Chrissy e o Jade estão juntos então esse trio deve embarcar numa jornada pela neve e numa das cenas do trailer também aparece a touca da Chrissy de relance então eu já imagino que o Jade e ela tá ajudando o Kenny machucado que deve ter pisado na armadilha o Jim provavelmente que tava com ele algumas cenas atrás deve ter corrido pra buscar ajuda e esses dois encontraram ali o Kenny no meio do nada e ajudar ó essa p... é uma nova pessoa em Fromville? é uma paramédica em Fromville? pera ai que tá acontecendo com essa pessoa aqui com a boca sangrando? que que é isso? eu acho que a Fátima pode tá carregando um bebê não tão humano quanto ela imagina imagina se for um pequeno monstrinho porque isso tá muito esquisito ela arrancando os dentes ou algo do tipo será que é um monstrinho que ela tá carregando? ele tá matando ela de dentro pra fora? não sei eita porque que a Julie tava fazendo aquela cara de ó o Jade sendo atacado atacado por um humano eu acho né? ai meu Deus é muito ataque é muita coisa, muita cena picotada a From você tá me deixando mais empolgado eu acho que o Ethan tá sendo salvo aí do ataque de Fromville nessa cena e assim essa cena deve ser a seguinte da cena que a velhinha invade a casa dele ali e ele tá com a Julie então eles tem que correr a Saura também salva a Julie um pouco depois e também talvez o Ethan Jesus meu coração não aguenta quem que ligou? quem que ligou também? será que a Tabitha tá ligando? ah imagina se a Tabitha consegue falar com o Jim do mundo anterior e pra Fromville ia ser épico gente, ia ser épico ó aqui ó a cena que eu acho que ele vai morrer que o Randall vai morrer e sim, tem uma ambulância mesmo olha ai esses monstrinhos que sorrim são foda o pior é que eles sorrim ai gente isso é o que me quebra ah ai ó o Boyd olhando a cena dessa ambulância que por acaso apareceu aqui será que a ambulância apareceu ao mesmo tempo que a Tabitha saiu? porque acho que é uma ambulância do mesmo santo que ela tá não é? a Sorrisinho fala você não pode salvar todos e a terceira temporada estreia no dia 22 de setembro no MGM Plus e teremos análise semanal da terceira temporada é claro que teria análise semanal nesse canal gente, se eu já surtei só com o trailer imagina o que vai ser do primeiro episódio eu não vou tá ação não, não vou tá ó, voltando agora um pouquinho no trailer eu percebi que a cena da morte da temporada não vai ser a mesma cena da ambulância porque o Boyd tá com uma camisa diferente então a gente pode esperar que a morte aconteça em outro ponto em outro momento, outra situação mas até então eu acho que a morte vai acontecer quando ele... aqui ó, ó deixa eu ver ele tá com essa camisa desse frame aqui ele tá tentando acalmar o Randall e vai ser o Randall, gente a morte é impossível vamos ver a camisa do Randall a camisa do Randall, é óbvio não, o Randall tá com uma camisa marrom vamos ver a cena da morte e a mesma é a mesma camiseta é o Randall, gente é o Randall sem sombra de dúvida não é a Julie é o Randall é isso foi bom enquanto durou a sua presença mas eu também não sei porque o Boyd ia ficar tão chocado com a sua morte, né? tanto que você nem aparece nessa cena onde o Boyd e o Jade estão te levando, né? só apareci os dois ali e... eu acho que você nesse carrinho é isso aí, né? é isso aí foi bom enquanto durou e o poster da temporada também foi divulgado a Julie tá nele mas o Randall não tá então isso deixa mais claro que pode ser ele que morre até o Eldon tá no poster porém eu também fiquei na dúvida do porquê o Ethan tá chateado é porque o Jean também tá com uma cara meio abalado será que isso tem a ver com o sumiço da Tabitha no final da temporada anterior e aí eles não sabem pra onde ela foi acham que ela talvez tenha morrido talvez seja isso e eu também acho legal trazer o ponto de que no teaser que saiu alguns meses atrás a gente viu Boyd implorando pros monstros não matarem alguém e isso me deixou muito na dúvida se a morte da temporada vai acontecer na frente do Boyd e eu acho que pode ser o Randall realmente que vai morrer em algum ponto da temporada quando o ataque ali começa mas eu também acho que além da morte dele a gente tem a outra que possa ser a do Kenny os monstros podem capturar o Kenny e fazer o Boyd escolher ali entre talvez três pessoas e aí ele vai ter que deixar uma morrer e as outras duas podem sobreviver tipo os monstros podem falar você quer pessoa XYZ que sobreviva daí o Kenny acaba sendo morto e assim gente tem muita possibilidade em relação a esse trailer em relação ao que pode acontecer mas era isso que eu tinha pra dizer até o momento e olha eita posterzinho poluído mas eu confesso pra vocês que eu adorei adoro uma poluição visual eu estou ensandecido eu to louquinha uuuuh mas é isso eu acho que eu quero reunir mais informações pra conversar com vocês sobre esse trailer então comentem muito aí embaixo as teorias de vocês quero ler o que vocês esperam pra próxima temporada já sinto que a próxima temporada vai ser ó insana quero pautorana aí em from view quero Tabitha encontrando respostas quero respostas na terceira temporada tanto quanto eu imagino que vocês também querem mas eu quero saber as teorias de vocês pra essa nova temporada baseado nesse trailer comenta bastante aqui embaixo deixa o like que é muito importante e se inscreva aqui no canal para os próximos conteúdos de série de filmes que eu quero trazer outro vídeo falando sobre esse trailer teorizem muito aí nos comentários eu fico por aqui grande beijo e tchau